Música Roosevelt Potter aqui de novo na área galerinha é galera aqui no jogo Monster Hunter World com essa bela build de martelo estamos fazendo essa build de martelo e é isso aí galera vamos que vamos para mais um monstro chegamos aí nos dragões aí anciões né são os monstros finais aí do jogo da do jogo Monster Hunter e vamos encarar aí o Cuxala da hora o que eu mudei de novo no personagem galera estamos utilizando aqui essa vestimenta aqui né que é do dober alfa para alfa não dober dober B né para reforço de ataque isso aqui reforça o nosso ataque então eu tirei do diabo e botei o reforço de ataque aí do dober mudei só isso galera beleza então vamos que vamos é isso aí vamos lá caçar o dragão e vambora lembrando chinelada no joinha galera aquela chinelada no joinha galera não esqueçam não esqueçam vamos que vamos que vamos no Cuxala da hora eita lasqueira vamos lá Cuxala da hora já vou usar a pílula de força eu já vambora um dos quatro dragões aí anciões do jogo galera os finais aí um dos quatro dragões um dos quatro dragões e aí e aí puxa a linha puxa linha vezes me chatinho galera por causa do negócio de vento aí trago muita pílula de lampejo galera trago não nessa pode usar três mas tem que ter pílula de lampejo aí para ajudar bastante ajuda muito o kushala então ajuda bastante e pronto começou pronto o papo é Vou de novo Deixa eu tomar um negocinho aqui Poxa Ih, já bolei Ainda bem que ele foi pra lá, vai É galera, puxar lá É meio da hora, é trantudinho É trantudinho Peguei Peguei, peguei Ai bichão Cai de novo, bichão É galera Só uma retada 122 de ataque Oba Tchau Tchau Tô na patinha. Vou dar uma giratória nele. Ventinho pra atrapalhar. Mas... Esse vento que fica em volta dele que atrapalha a galera. Invocou a tempestade Furacuna. Chama ele pra cá. Pra tirar ele dali. Ah, pêchão. Toma mais um negocinho. Opa! É isso aí. Vamos voltar pro acampamento. Não sei o que eu não tô começando. E... Não lembro. E... Vamos lá. Recuperar aqui. Pegar aqui os negocinho perdidos. Pronto. E partir. Vamos embora. Vamos lá Vamos que vamos galera Cuxala da hora Tá indo bem Muito longe O vento Opa Tem que recuperar Ah Desmaiei Cara Que chato Cuxalinha Ele é chatinho Galera Me fez desmaiar aqui Vamos lá Vamos lá Primeiro desmaio No jogo Primeiro desmaiozinho Vamos lá Aquele vento dele É complicado Galerinha É complicado Primeiro desmaio Pro Cuxala Ah Safado Ué Vem bicho Sabe não Bicho subiu Sério Olha só Vem bicho Vem pra cá Ah Você correu Muito Vem Aê Rapaz Sentiu Eu não tô usando Pilote de força Peraí Isso dele aí É complicado Se ele dá um dano Nem vou usar Pilote de força ainda Deixa eu tomar um negocinho Aqui Tomar um negocinho Aqui Galera Pronto Agora sim Pronto Chamar ele pra cá Aê Vale de novo Ele toda hora Fica nisso É um chatão Ele Toda hora Ele fica nisso Galera De novo Vai Agora Acabaram Os lampejos Acabaram Os lampejos A gente vai ter que esperar Ele descer Vim pra cá Esperar ele vir aqui Vem bicho Ai Olha que eu vou Tão carregado Nele Não O bicho Chato Mano Essa é Bichão Pronto Isso Isso aí Tem que sair fora Senão Dá um ruim De novo Cara Queria tentar Pegar ele Aqui Aê Garoto Tem risco Pronto Vai filhão Vai que eu quero me recuperar Aqui Voltar pra base Recuperar Galera Tem que recuperar Tem que recuperar Pegar 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 Que inseto O lampejo E Pronto Vamos lá Até que tá indo bem Dei só aquela morridinha ali Mas Vamos lá Dei só uma morridinha Galera Mas Vambora Opa Ventinho 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 dele Esse Ventinho dele Não é mole não Galera Esse ventinho dele É chato Vem meu filho Opa Vai bicho Vem chatinho Vem chatinho O chatinho Esse vento dele Galera É chato Cada um Pronto Opa Vou recuperar Aqui Pronto Pronto Pegou bem Pegou bem Pegou bem em mim também Tomar mais um negócio Caiu Cento e pouco de Dano Dano Tomou um dano Ali do Ah Seu chato Mais dano Rapaz Mais um negocinho Aqui Nossa Pronto Pronto Garoto Só na patinha Galera De novo Pronto Resolvente Na hora Que eu Pronto Vamos voltar Lá Para o acampamento Pegar mais Lampejo Insetos Pronto Pronto Agora sim Tá Tá sendo Uma batalha Boa Hein Galera Tá sendo Uma batalha Muito Boa 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 am да Falta Ma 2 Boa but E P As Consegui acertar aí, desconcentrada no bicho, acertar tentando acertar outro, caiu, boa, 120 de ataque, pronto, vamos lá bichão, vem pra cá, não precisou, opa, vou tomar um negocinho, voou, sou chato, toma, de novo, acho que não dei errado, pegou bem, pegou bem, tô na hora de me recuperar, pegou bem, desceu doido, doido descendo, é maluco, é, o doido desceu, sério isso, doido, vai finho, reação, ah não, só tenho mais uma lampeja aqui, peraí, sai dali, pra cá filhão, parou dentro do furacão, sério isso, tá me trolando aí com o xala, olha só mano, enganado, sentiu, deu duas corridas, pronto, pronto, a gente volta de novo pra base, agora os momentos finais hein galera, os dragões não podem ser capturados, tem que ser eliminados, todos os dragões, eu acho né, eu acho né, eu não sei, mas acho que não pode ser capturado, vambora, vamos lá no momento final agora, do puxar linha, minha stamina tá pequena, porque o que eu comi aqui, só aumentou um life, eu vou ter que mudar isso aqui, não aumentou a minha stamina, tenta comer do, uma carninha aí pra durar, mas tudo bem, vambora, tá de boa, 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 e aí, eu acho que eu vou pegar aqui, e aí, Bom, o dragãozinho tá tirando a sonequinha dele E a gente vai aqui Botar isso aqui Usar isso aqui Usar isso Toma na cabeça E toma ele na cabeça Toma ele na cabeça, galera Pra pegar ele aqui Eu vou com o vento ali Sentiu Invocou de novo o vento Tá sentindo Ah, seu safadão Tentar invater nele de novo Pegou de jeito agora Agora foi de jeito, hein, galera Foi de jeito Pronto, é hora de me recuperar Vem 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 recuperar de novo Ah Ele invocou Nossa, na hora da giratória Bicho safado Toma um negocinho aqui Ele enche a tela com esses negócios É chato É chato Aí, galera Vitória Vitória Pronto Primeiro dragão Ancião Executado Aí Olha, ganhei o chifre dele É isso É isso aí, galera Primeiro dragão Executado Dei aquela morridinha Aí De primeira Mas De resto Foi Aí Tranquilo Aí Com o martelo Do diablo Não Tá upado No máximo Não Não Tá no máximo E é isso, galera Então No próximo vídeo Eu volto aí Com mais um vídeo aí De Monster Hunter World, galera Beleza E até o próximo vídeo, galerinha